Olá, agora eu vou apresentar para você o colchão box Grécia Gazin. Ele tem 1,98 de comprimento, 1,58 de largura e 50 centímetros de altura. Tem a estrutura de molejo pocket, tem um pílulo de 7 centímetros de espuma de Hypersoft, uma manta de 7 centímetros de espuma D33 e uma outra de 2 centímetros de D28. A base é estruturada com madeira de reflorestamento. O pezinho é em madeira, revestido com alumínio e tem 12 centímetros de altura. É antiácaro, antifungo, antialérgico e áctigar. Agora nós vamos falar sobre o tecido. O tecido tem 66% de poliéster, 8% de polipropileno e 26% de BACV, que é a composição em viscose com bambu. A fibra do bambu tem um diferencial. Ele proporciona uma maciez maior, além de manter a temperatura ambiente, evitando com que a posse cobrir o produto esquente. Então, proporciona uma sensação de frescor. E na lateral e em toda a estrutura da base, ele é revestido com tecido chenile. Ele tem a garantia de 5 anos nas molas, 3 anos na espuma e a garantia de 6 meses do tecido e base da madeira. Esse produto pode suportar até 100 kg. E o melhor de tudo é que esse produto é produzido aqui, na Gazin.